Eu estava prestes a reclamar que o aplicativo da Apple estava errado, mas na verdade está certo. Acabei de sair aqui do hotel que eu fiquei. Hotel Aswa, muito bom, vale a pena, preço justo, serviço ótimo e é isso. Vamos lá agora de volta para o caminho. Para o dia de hoje são 17 km. Até Opino, até a cidade de Opino. De lá eu descanso um pouco e vou mais aí 10 e 10 km até Santiago. Então hoje é o sexto dia de oito dias de peregrinação. Olá, eu sou Diane Botelli e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha. Eu saí da cidade de Aswa numa segunda-feira e a cidade estava lotada de peregrinos. E as lojas estavam abertas, então tinha muitos acessórios para peregrinos, como esses bastões, mas também essas conchas que as pessoas colocam nas casas para sinalizar que você está passando dentro do caminho de Santiago. Para sinalizar que aquela casa faz parte do caminho de Santiago. Então assim, é bem legal, interessante. A cidade de Aswa em si parece uma cidade grande até aqui. Uma cidade grande, tem muita coisa. Estava um pouco perdida, mas acabei de me achar que encontrei as meninas do... Durante os últimos dois dias eu cruzei muito com essas meninas. Até então eu não sabia de onde elas eram. Só falava bom caminho para cada um. Olá, eu estou bem. Você parou aqui? Essas meninas, eu encontrei com elas em vários momentos durante os dois últimos dias do caminho. Aliás, os dois últimos dias do caminho. E elas me ajudaram a achar o caminho de volta e falaram, vale a pena entrar nessa igreja, que era a igreja principal de Aswa. E eu fui olhar a igreja, ver como funcionava, fui estampar o meu passaporte do peregrino e depois segui o caminho. Fiquei um pouco perdida, mas me achei aqui, achei as meninas de Taiwan, Linda e Cathy. Bem, essa é a igreja aqui de Aswa, um pouco maior. Uma igreja melhor cuidada. Vale a pena entrar, pegar a sua estampa lá dentro, para seguir o caminho. Bem, vamos lá. Agora pelo centro antigo de Aswa. Esqueci de falar, eu não ganhei na loteria. Tinha acabado de checar o bilhete. Na verdade, eu estava no local correto. Estava ali na praça, eu estava no local correto. Se eu tivesse seguido adiante. Mas foi muito bom ter passado na igreja e ter pego um selo aqui, para amanhã, para quando chegar em São Tiago, ter mais selos e história para contar. Vamos ver onde a gente desce, para descer aqui. Ok. O caminho aqui também é bem sinalizado. Agora sim, acho que é uma cidade que tem muito velha. Não vi muitos jovens, não. Mesmo caminhando aqui no dia a dia. Pode ser uma impressão ruim ou errada minha, mas essa é a minha impressão agora. Agora a gente sai da cidade de Aswa e entra no caminho em si, né? Saindo da cidade, entrando no caminho. E é isso. Começa agora realmente a minha caminhada de 17 km até o próximo ponto. Vão acompanhando comigo. Saindo da cidade de Aswa, não tem como você se perder. Você vai encontrar. Você vai encontrar uma casa branca e vai seguir na esquerda. Então a gente já está entrando na parte rural aqui da cidade. Como choveu muito, então está perigoso. Eu vou colocar a câmera no bolso e vou começar a usar meus bastões. Entramos aqui na região rural mesmo, hein? Graças a Deus, não está tão escorregadio, então estou conseguindo andar sem meus bastões. Se esse caminho for todo assim, vai ser muito bom. A gente está, na verdade, paralelo à grande rodovia que tem ali na frente. 37 km. Novamente. Hoje eu estou seguindo você. Bem, como eu estou suando pra caramba, eu vou tirar a minha capa de chuva. Só vou colocar quando realmente começar a chover. Além de superaquecer, não está frio o suficiente para estar com ela como se fosse um corta-vento, sabe? Então não vale a pena estar usando. Estou me sentindo aqui e não reino em cantar. Estou com um aspecto feliz, sabe? Não sei explicar. Estou muito... leve. Ontem eu estava meio pesada. Ante ontem eu estava com raiva. E hoje eu estou leve. Estou saindo de ar zoar muito bem. E aí eu fico pensando, será que foi o banho de banheira que eu tomei com sais? Pode ter sido, né? Nossa, mas fez muita diferença nos meus músculos. No meu relaxamento. E eu realmente me fiz, me refiz quase que 100% para a caminhada de hoje. Que eu sabia que ia ser pauleira e que vai ser pauleira. Porque são 17 quilômetros, assim, com subidas e descidas. Então não é fácil. Dói o calcanhar, dói o joelho. Por isso é muito importante você ter botas apropriadas, sapatos apropriados. Você ter também meias apropriadas para que você não tenha bolhas nos seus pés. Porque a bolha dificulta muito o processo e a caminhada. Então, ainda no quilômetro 37. Assim, eu vi muitas pessoas usando durante a caminhada. É, tênis. Tênis de corrida. Tênis de absorção. E vi muitas pessoas usando o tênis da marca Roca. H-O-C-A. Que é uma marca que eu conheço muito tempo. Mas eu nunca comprei, nunca usei, nunca experimentei. Eu acho que eu vou comprar para saber como é que é. Se vale a pena ou não. Né? Mas, para mim, para esse tipo de caminhada, de aventura, de viagem. Eu prefiro uma bota de cano mais alto. Porque o meu tornozelo fica mais protegido. E eu me sinto melhor. Por acaso, se eu escorregasse, aconteceu alguma coisa. E não foram uma, duas, três vezes. Foram inúmeras vezes que eu já escorreguei. E o meu tornozelo foi protegido pela bota. Talvez, se eu estivesse com o tênis, talvez eu não... Eu tivesse já tossido ou quebrado o tornozelo nessas brincadeiras que eu tenho feito recentemente. Mas é isso. Dezessete quilômetros, subindo, descendo uma ladeira e vamos lá. Bem, ali está escrito, o caminho fala com você, escute-o. Vou tentar me silenciar para escutar o caminho. Eu tenho uma resposta. Você sabe qual é a resposta. You know. Aqui tem uma parada chamada lugar de prego tonho. Eu vou parar aqui para, na verdade, beber uma água que eu já tenho, mas ir no banheiro. Parece ser um local bem bonito. Parei aqui nesse café. Café prego tonho. Melhor banheiro, melhor café, melhor atendimento. Até agora, do Camila de Santiago. Tem um selo aqui na frente. E a gente, depois de três quilômetros saindo de Azua, a gente chega aqui nesse café. E é bem legal, bem tranquilo. Bem, seguindo aqui o percurso. Sentei ali com as meninas do Taiwan. Muito legais. Só que, assim, né, a gente... Cada um no seu ritmo, né? Eu estava tomando café, eu acho que eu queria um pouquinho de paz. Mesmo que elas tenham sido educadas e me oferecidas no lugar, eu achei melhor seguir o caminho. Os adolescentes já passaram com suas caixas de som. E aí eu vou devagar e sempre aqui no meu caminho até chegar ao meu destino final. Que hoje é o pino. Tchau.